A CIDADE NO BRASIL 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 permitir que o conteúdo seu seja gravado 73 de resende com S a 6V6 eu lembro que era o pessoal chamava de Amélia a 6L6 eu não lembro, grande abraço saúde e paz, bom domingo, bom sábado Y1SAN Papa Serra 8, é Cotango Rode, Rode Papa Yank 1, Sierra Alfa November resende com S Rio de Janeiro Terezina, Papa Serra 8, é Cotango ok, passando beleza cara, eu fui também na fábrica pela manhã e eu saí cedo de casa e voltei também cedo cheguei mais ou menos aqui umas 10h30 para 11h valeu meu amigo, um grande abraço depois a gente conversa um pouco mais Papa Yank 1, Sierra Alfa November Papa Serra 8, é Cotango tchau tchau com Jesus, grande abraço e bom final de semana 10h30 para a gente o Obrigado.